E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Band! E já tem recompensas exclusivas no site da Band, bora conferir? Bora! Já aqui no site da Band, pessoal, nós vamos clicar aqui na nossa foto, vamos chegar até recompensa, vamos clicar em recompensas digitais e aqui está em Grama Poderoso. Ao optar por participar do programa Band Rewards, você receberá uma poderosa recompensa. E aqui está um em Grama Poderoso e um pacote da Band Rewards. Então, bora resgatar! Em Grama Poderoso, recompensa aplicada. Essa recompensa foi adicionada ao seu perfil Band.net na sua próxima conexão de décimo e dois da plataforma em questão. A oferta será entregue ao chefe de correios e aplicada diretamente à sua conta. Volte em breve para ver novas recompensas. Bora voltar e clicar para resgatar o pacote da Band. Pacote Band Rewards nº 1. Oferta para todos os jogadores de décimo e dois. O pacote de recompensas pode ser resgatado com o mestre Rahu na torre. Então, não deixe de aproveitar e venha resgatar os seus lutes em Band.net. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro.